Por que que o mano ali que é branco, é do rap, falou que o cachê dele agora é 200 mil e ninguém falou porra nenhum? É. Nunca tomou... Lembra, tio? Eu falei de você de manhã? Nunca tomou porra. Nunca pulou uma seca e arranhou um bumbo. Entendeu? Na seca. Sem problema nenhum o cachê dele ser 200 mil, que ser é 500. Eu entendo. Agora vai vir reclamar do meu, viado? Oxi. Você tá reclamando do meu, colega? Do meu cachê? Morou? É muita tiração. Que eu demorei 32 anos pra conquistar uma parceira. E outra. Nós estamos falando de uma contratação acima. Porque a oitavo anjo de produções, ela foi criada pra atender todo e qualquer contratante. Obviamente que tem contratante que realmente ele não tem condições nenhuma. Sabe o que eu faço? Eu vou lá de graça. O cara se indignou com o meu cachê, 28 mil. Tá aí, ó, pra todo mundo ver, 28 mil. Eu não mereço ganhar 28 mil, um show completo de uma hora, mil graus. Tem 11 pessoas na minha equipe, mano. 22% de nota fiscal. Você entendeu? Salário de todo mundo pra pagar. Eu pago nota, tem o escritório, a oitavo anjo de produções. Não vive sozinho. Morou, meu? O computador que é ligado, a energia. Morou? A mina que trabalha lá. Sim. Que inclusive trabalha muito bem, então ela tem que ganhar bem. Entendeu, mano? Tem uns parceiros que colocam comigo, que são 11 pessoas. Desde os técnicos, tudo pra apresentar um bom show. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Obrigado.